Tá, rapaz, acho que tá difícil, imagina. Tá difícil, mas você devia procurar algum bico pra fazer, Zé. Oxe, Xaninha, eu procuro tanto, minha filha. Eu sempre tô procurando, amanhã eu vou procurar de novo. Se você fizesse algum bico, a gente tinha o dinheiro em final de semana pra fazer as comprinhas. Cadê que você não se interessa? Eu procuro, eu vou procurar. Espero que você procure mesmo, porque também, viver sem pegar num centavo o mês todinho. Calma, Xaninha, eu sei disso aí. Oxe, com certeza. Procurar? Quem procura acha, eu não quero achar de jeito nenhum. Agora eu fui fofo, agora eu dou almoço. Mas isso é conversa. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou ajeitar aquela carroça e vou fazer lá amanhã e pegar a freta na feira. O vizinho ali pega a freta e ganha um trocado bom toda semana. Quero ver se ele não vai? Quero ver se ele não vai. Como é que ela vai? Ela tá pra cima e pra baixo. Vamos, vamos, Xaninha, tu é cansado demais. Vamos, vamos rolar pra dentro. Eu agora acerto ele. Eu quero ver se ele agora não faz, que não trabalha. Ô, Xaninha, pra tu tá fazendo o que aí, hein? Essa cheira tá boa. Oi, Bilu. Você vai no que aí? Vai no que? Botar gente preguiçosa pra trabalhar, Bilu. Quem? Quem? Zé. Todo dia o de Zé procurou alguma coisa que eu fazer pra ganhar um trocado? Não acho. Procura o dia todo, não acho. Mentindo, Bilu. Mentindo. Votas vezes que eu falo com o Marco, ele é procurei e não achei. Nunca acho, nunca acha. Ah, não acha não, mas Zé amanhã vai achar sem procurar. Ah, você vai fazer o quê? Fazer o quê? Ele vai pegar essa carrocinha amanhã, 5 horas da manhã, vai pegar a freta. E essa carroça tá boa? Tá, ela ajeitou. Tá indo vinha. Se não tiver, ela ajeita, só tá com alguma coisa, mas aquilo amanhã ele vai, ele vai. E se ele chegar sem dinheiro em casa, tu vai ver o que eu vou fazer com o vizinho, quem faz, né? Oxi, disse que ganha o dinheiro da feira, ganha verdura, ganha tudo. Bota pra trabalhar, Chico. Amanhã ele vai, eu quero ver que desculpa ele vai ter. Ele não vai procurar, ele vai achar. Chanié, desse jeito mesmo. Vou deixar aqui pra ele pegar. Vou lá na casa do Moide Capela. Vai lá. Tchau. Safado, não quer fazer nada? Vê que hora é, 5 e meia da manhã, a hora exata pra começar um trabalho. Zé, Zé, acorde, pra ir trabalhar. Pra ir trabalhar, acorda. Sim, senhor, já fiz o café, já tá prontinho, vai tomar o café pra eu. Pra que trabalhar? Pega a freta na feira. Arruma aí, facinho, facinho. A carroça já tá prontinha ali, o café tá pronto, toma o café e vai. De madrugada? 5 e meia da manhã, não é de madrugada não, meu amor, levante. Levante, senão não pega a freta não, o freta você pega bem cedo, levante. Ó, e não chega sem dinheiro aqui não. Que o vizinho toda semana tá vendo o dia da feira, pegando a freta. Levante. Levante, não, 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 é com essa hoje. Você pega a freta não? Pega, pega sim, senhor, todo mundo pega, por que você não pega? Não, porque você procura, não acha, aí eu achei sem procurar. Tá bom, tá bom, eu vou. Pronto, tem que ir mesmo. Eita, menina, pega a freta. Pegar a freta. E tem uma coisa, tem que ficar chamando a mulher. Ó o freta, ó o freta. Tem um cafezinho pra eu ir embora. Toma o café e vai embora, hein, gente. Pronto, ó aqui, ó, sua ferramenta de trabalho. É, eu vou, tá bom. É pra ir mesmo. Tá muito cedo. Muito cedo, 5 e meia da manhã, já vai dar 6 horas. De madrugada. Tem que trabalhar cedo mesmo. Qual é a feira mais? Essa daqui de perto ou aquela mais de cima, do César? Se você quiser, chegando com o dinheiro, pode vir no mundo. Oxe, minha, essa carroza não vai dar certo, não. Vai dar certo, senhor. E a gente trabalha. Tá bom, que eu carreguei o lixo do muro todo com ela. Tem um carrinho de mão desse? Sim, vai, vai. Sim, vai lá. Vai, não tomar com o dinheiro. Não esturrar o carro, você é do meu estado. Eu não sei nem que hora, vou chegar com o carro. Não chega, vou trabalhar, não é isso. Pra trabalhar é com essa raiva toda. Agora, pra ir beber cachaça nos bairros pra casa das primas, ele vai estar escondido de mim. Hoje tu trabalha, velho.